Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Ué, 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 Gabriel Marden aí, Gabriel Abril do silver O que é o Baguio? Marden aí! Marden aí! Iço! Novo Ты!! Menos? Legenda Adriana Zanotto